e fala família eu só passei aqui mano para agradecer vocês pelo ótimo feedback do vídeo de ontem se não fosse por você mano eu não sei o que seria e agradeço a todo mundo que compartilhou deixou o like se inscreveu no canal só ontem nós pegou seis inscritos mano isso já é muito para nós agradecer a todos vocês mesmo de coração hoje não ia ter vídeo mas eu fiquei pensando mano porque vocês são foda mano então eu já tinha um vídeo aí gravado eu só tive trabalho de editar mano espero que vocês gostem e vão ficando aí com o vídeo família a rapaziada beleza não seja bem que há mais um vídeo de free fire no canal mano e agora nós estamos jogando aqui um do uma aleatório tal de bom é porque eu consegui mano tentando melhorar aí para você irmão não por mim assim por vocês você merece uma qualidade como eu tô tentando trazer um melhor vídeos com melhores qualidade mano então bora que cai aqui logo na fac né mano teve que sair ali da sala tava de boa gravando tal o bebo começa a brigar no bar brigar não que bebo fala gritando se parece que algo fogo da tia dele ó fodeu 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 que tiro gostoso normal normal ficar sozinho sem arma lascado vamos embora mano tentar babuiar nessa parte daqui já melhorou bastante quem mandou usar uma cartucheira piscinha amor piscinha amor a música fica na mente dos outros que é chiclete música chica pega esse capa mas começa nossa senhora vamos devagar porque o perigo pode estar espreitando me desculpa me desculpa parou um vídeo no meu canal então é uma boa causa vai me desculpando aí ter sido muito ignorante nossa que tuk tuk bonito tuk tuk nunca chega na clope daquele jeito ali não pai tuk tuk não chega na clope aonde nem sabe se ele garam as indica tirando a e deixa Ah, vou não dar nem, né? Não sei, ainda preciso ver. Oxi, cai. O cara tá indo na ar, né, mano? Me espanta. Nossa, mano. Agora que a senhora fez eu fazer merda. Merda, mano. Vamos para outro vídeo, mano. Vamos tentar dar buia agora, mano, porque... Ah, merda aqui.